5 erros que comprometem a sua precisão no hipfire. O primeiro deles é aqui. Supondo que aqui onde eu estou cheirando para trocar tiro aqui, seja um inimigo e você está aqui. Quando você vai fazer o jumpshot, 90% das pessoas que jogam casual e 50% das pessoas que jogam competitivo no Instituto Leguito de Estatística mostra que quem vai pular, quem vai fazer o jumpshot, a pessoa está trocando aqui, ela pega e pula aqui. Ela pula na diagonal. Bora fazer de novo atirando. Ela faz exatamente esse movimento aqui. Ela pula na diagonal afastando o seu personagem do personagem inimigo. O que acontece então é que você precisa entender duas coisas. A respeito da precisão, o que acontece? Uma precisão é quando você atira parado, outra precisão é quando você atira correndo, outra é quando você atira abaixado e quando você pula, o personagem tem a arma desgovernada, porque ele está numa física de salto, ele não tem os apoios que são as pernas no chão. Entendeu? Então quando você salta, pode ser com qualquer arma, a sua precisão vai estar completamente descontrolada. Como que eu vou corrigir a minha precisão no salto, no jumpshot? Basicamente, nesse mesmo exemplo aqui, quando você for pular, você não vai apontar o pulo para a diagonal. Você vai apontar o pulo para passar reto com o seu inimigo. Se você passar a distância aqui de um nariz dele, de aqui, menos de um metro, você vai ter que se comportar de um jeito diferente e o seu inimigo também. Se você passa aqui, você precisa apenas levar a mira para o chão e atirar, que você vai passar exatamente em cima da cabeça do seu inimigo. Então, dessa maneira, você corrige o comportamento de espalhar tiros e transforma ele de uma maneira mais precisa. Entendeu? Fora que o seu inimigo, quando você passa exatamente em cima da cabeça dele, ele tem que fazer esse movimento aqui. Se você passa longe, ele tem que fazer esse movimento. Logo, esse movimento aqui é mais difícil do que esse movimento aqui. Quanto mais brusco seja o movimento do inimigo, mais difícil é dele te acertar tiro. Entendeu? Então, bora de mais dicas aqui nesse vídeo, porque aqui você vai aprender situações que você... Já olhou para alguém e pensou? Que você tem que evitar para desenvolver melhor a sua precisão no hipfire. Outro erro que precisa ser corrigido imediatamente para que a sua jogabilidade no hipfire fique completa é quando você deita em frente ao seu inimigo, tá? Uma coisa que a gente deve considerar em todas as mecânicas é a distância para que ela seja executada. No caso do jumpshot, você percebeu que quanto mais próximo do seu inimigo você pula, se você passar em frente ele, tá GG, tá OK. Então, assim você executa a mecânica do jeito certo. No caso do dropshot ou da deitada, você precisa saber que você tem a distância certa para deitar aí, né, contra o seu inimigo. Se você deita muito perto dele, ele facilmente, por estar em pé, ele pode locomover e tomar o seu lado, tá? Ele pode te rodear, tomar as suas costas enquanto você está deitado. É mais fácil e mais rápido o boneco fazer isso aqui do que quem está deitado fazer esse movimento aqui acompanhando o tiro e tudo mais. A gente volta para a mesma situação de mecânica que é mais fácil você fazer esse movimento do que você ter que fazer esse movimento aqui, entendeu? Então, o dropshot, ele deve sim ser utilizado de maneira efetiva, tá? Quando você está longe do seu inimigo, tá? E mais precisamente, é claro que eu vou passar dicas de dropshot aqui nesse vídeo, galera, é que você, ao trocar com o seu inimigo, você precisa deitar quando ele não está esperando, tá bom? Então, o jeito mais esclarecedor que eu posso explicar aqui para você é assim, ó. Seu inimigo, ele está andando em zigue-zague. Isso aqui, você deitar, você vai ter, sim, uma certa vantagem, que é quando você zigue-zagueia mais aberto ou de um jeito diferente do seu inimigo, quando ele for topar a mira em você, você deita, tá? Você precisa ter esse reflexo para executar aqui essa mecânica. Outro ponto específico é a deitada no início da trocação. O seu inimigo está aqui, está cheirando. Quando ele arranca para correr, essa transição entre o início da andada e a corrida, você precisa conseguir visualizar ela perfeitamente. A precisão de um boneco, uma coisa é você atirar parado, outra coisa é você atirar em pequenos movimentos, outra coisa é você atirar correndo, tá? Então, basicamente, se o seu inimigo, ele começa a correr, o que acontece é que a mira, ela tende a subir com mais facilidade. Se ela tende a subir e o seu boneco, ele deita, você está agindo de forma contrária à posição natural da mira do seu inimigo. Então, no início da corrida do inimigo, você deita, no zigue-zague, ele acertou a mira em você, você deita, tá? Você consegue olhar para o cano da arma do seu inimigo e ver aonde ele está posicionando a mira, fechou? Então, essa aqui é a segunda dica e ela é muito importante para que você desenvolva melhor o seu hipfire. Outro ponto muito importante que você precisa saber para não desperdiçar tiros e melhorar a sua precisão do hipfire é o seguinte. Quando você está em um local alto, por exemplo, eu estou aqui no último andar desse prédio, né? E você vai pular no chão ali, né? De uma certa altura para poder atirar no seu inimigo. Dessa distância que eu estou aqui, eu não vou perder vida se eu pulo. Mas se eu estou aqui, troquei, por exemplo, o cara veio de bug, veio, 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 eu vim atirando nele, tirando, 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 tirando. Aí chega aqui, eu não tenho pixel mais para atirar nele. Aí eu preciso pular. Quando eu vou pular ao chão, o boneco vai ter uma física de queda. Ele vai bater os pés no chão, vai amortecer as pernas e voltar. Quando ele faz isso, a situação mais comum dele estar empunhado com a arma é que o cano abaixe, porque ele está amortecendo a queda. Então, o que ele faz? O que ele faz é abaixar a mira assim, enquanto ele abaixa e volta. Bora fazer uma vez para você perceber. Olha aqui, esse prazo de recuperação da queda até o chão que o nosso personagem tem, ele perde o completo controle aqui do hipfire. Então, o que você precisa fazer nessa situação? Você está trocando com alguém, a pessoa vem, vem, você atirou, atirou, atirou. A hora que você vai pular, você pode atirar, pare de atirar e volta. Porque assim você não vai perder a precisão na hora da queda e do amortecimento do personagem. Isso aqui é bem interessante, é bem útil. E outra situação que ela é bem também utilizável para que você não perca o controle do hipfire é quando uma granada explode perto de você. Se a granada explode perto de você dentro de uma partida, o que vai acontecer é que se você estiver atirando, a tela vai tremer tudo. Quando a tela treme dessa maneira, se você estiver com mira aberta, a sua precisão vai para o quiabo, ela vai ser muito ruim. Entendeu? Então, você precisa aprender a entender o timing da HE para que você, mesmo que você esteja no spray, você pare de atirar e feche a mira, tá? Com a mira fechada. A gente também tem um certo tremor que atrapalha o hipfire, que é o ponto aqui do vídeo, e depois retome os tiros. Então, o que você vai fazer? Atirou, 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 estourou, parou, voltou a atirar logo após a tremida da tela. Entendeu? Outro ponto muito importante e também um dos mais críticos que a galera tem aqui no hipfire é o seguinte. Vou deslegar o giro, estou aqui em frente ao alvo e eu vou fazer uma pequena dramatização para você entender. Tem gente que atira e tem o costume de fazer isso aqui, ó. Abaixa e levanta, abaixa e levanta. Eu quero te mostrar a precisão do hipfire ao você repetir esse movimento de forma muito rápida. Bora ver. Olha para o alvo, olha o que a gente tem aqui em comum. Vou levar a mira para o mesmo lugar, vou ficar em pé e eu quero te demonstrar primeiro uma situação. Se eu estou atirando e eu abaixo, você vai ver que a mira, ela tende a deixar de subir, mesmo que eu não controle o recuo, igual estou fazendo aqui, estou aqui com o meu iPad deitado em cima da mesa enquanto eu atiro. Não estou controlando o recuo nem com o dedo e o giro está desligado, beleza? Então você vai ver aqui que enquanto eu atiro, se eu abaixar, a mira vai ter uma precisão cada vez maior. Ela para de subir desenfreadamente e mantém aqui no nosso inimigo. Então, quanto menos você abaixar em forma de intervalo, mais fácil vai ficar para você controlar a mira no hipfire. Então bora fazer mais uma vez para você entender. Olha como é, está vendo que a subida de recuo é bem menor quando eu estou completamente abaixado? Pois é, isso aqui acontece, tá? Para que eu controle melhor a minha mira. Então o certo é você zigue-zaguear, abaixa e levanta e não fica assim, ó. Está vendo? Então você não vai fazer assim. Você vai fazer assim, ó. Bem intervalado para que você consiga jogar e ter a precisão do hipfire intacta, tá? Galera, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo e se você aprendeu algo aqui com uma dessas dicas citadas. Outro ponto importante também é que você pode deixar aqui um feedback no vídeo. Pode deixar uma sugestão de conteúdo para o lag gravar. E é isso então. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu, é nóis e fui.